Companheiro, vocês que estão vendo aí, vocês estão vendo? Isso aqui é um carro HRB. Esse é o dono do rapaz do carro. Tá ligado? Isso aqui é uma longarinha que mais ou menos está condenada. Mas aqui na renovação nós costumamos recuperar aquilo que é original. Aí tem aqui uma espécie da espécie de antero que está faltando. Esse mordedor aqui estava no gatilho supostamente. Tá vendo? Está faltando um aqui. Nós vamos colocar o condensador no lugar que soltou na batida. Vamos ver as peças aqui que supostamente perdeu. Agora que a gente está começando a... Está finalizado o carro aí. Nós terminamos o carro. Pode ver todos os procedimentos que foram feitos corretamente. O carro está todo alinhado aí. Aí agora vai fazer parte mecânica dele. Beleza? Valeu! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí